Ah, mano, vamos cair aqui, velho. Mano, acho que esse drop solo aqui é bom. Chat, acho que esse drop é bom, mano. Vamos cair aqui, então. Bora lá, velho. Ficou moleque comigo. Apinei, velho. Porra, mano. Como é que eu pino esses tiros, velho? Ha! Antes de eu morrer, você daria um rage assim, ó. Top! Top! Nossa, eu gritaria demais, cara. Meu Deus. Mano, imagina eu tô morrendo com o cara dele. Não, tipo, o cara tá... Eu tava de dois, o cara tava sem arma, velho. Pelo amor de Deus. Ai, ai, velho. Tô com essa galinha aqui, velho. Fazer uma box aqui. Nossa, eu tô fultudo agora que eu vi, velho. Uma box aqui mesmo. Nice. Ah, podia ter pegado a galinha, ver, colocado nela na... Em a box. Ah, mas não tem já. Vamos ver aqui como é que tá. Hum. Não tem cara ali, mas eu acho que eu ainda não posso dar tag na screen, né? Eu ainda não posso. 40 vivos. Eu matei um. Mano, como é que a gente achou? Cara, a gente achou essa primal, velho. Num baú roxo, velho. Porque assim... Quer dizer, que baú roxo, cara? A gente achou num baú, tipo, já tinha um aberto. Mas... Deixar a arma ali, se pode achar, se pode, eu acho. E não gostar. Ah, não. Vou ficar aqui bem de boa. Vou marcar safe. Acho que eu vou pelo negativo. Eu vou... Por trás. Ninguém... Ninguém vai me ver. Eu acho. Não tem ninguém atrás. Ah, vou ir por trás. Vou ir... 3, 2, 1. Vou ir. Vai, agora eu vou. Não, não vai ninguém me ver, velho. Ah, mano, foda. Mano, se alguém me ver, eu vou tomar um rasgão. Ah, podia estar full shield também. Tá de boa. Ah, velho. Não tem ninguém aqui, né? Esse das gol. Não tem ninguém aqui, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, daqui a pouco alguém vai me tragar. Com certeza. Calma, calma. Não tem ninguém. Vou passar por dentro de seus bairros de madeira, cara. Quebrar esse bairro aqui. Quebrar esse bairro aqui. Nice. Nossa, o cara me tá a gosto que eu já tinha entrado ali na... Eu fiquei na frente da baixa de pedra. Mas é meio que aqui... Tá, eu tenho ainda bastante método, isso é de boa. Deixa essa parte de perto, vou tentar rasgar alguém. Mano, eu acho que vai ter... Não, não vai ter Storm, eu acho. Tem... Não, não tem cara ali. Acho que vai... Não sei se vai ter Storm. Mas tá de boa. Ver se tem alguém aqui vindo pela minha rotate, né? Que eu vim por trás também. Não tem ninguém. Ah, mano. Fregou esse tiro, velho. Tá, eu junto com a safe. Ninguém vai me ver. Mas eu acho. Ah, me viu. Como? Ah, aqui já tá safe praticamente. Nice, ninguém me viu, então tô de boa. Aqui é safe, né? Nice, let's go. Nice. Agora eu tô bem, velho. Caralho, o cara me tá agando. Mas eu não posso tomar dano porque... Ah, abri o foco. O resto. Tipo, eu não posso tomar dano, tipo... 35 por causa que eu não tenho gordo. Eu só tenho mini. Eu vou ficar com... Sei lá. Vou ficar com uns 30 shield. Eu vou bater em mini e vou ficar só com 50. Não é muito bom. Fiquei com 70 shield só porque eu bati uma água viva, cara. É o que eu bati uma água viva. Mas tô de boa ainda. Acho que não vai ter storm, se eu já tô... Eu nem dei dano a ninguém. Acho que eu só dei dano no cara... No cara que eu matei, né? Eu dei 100 de dano. Então, tem uns caras rodando. Deixa aí, pode ir, pode ir. Eu tenho que ir pra safe. 10 segundos. Vou daqui a pouquinho. Nice. 33. Vamos lá. Ah, tem um cara que anda vindo aqui pelas minhas costas. Tem? Aqui, ó. Tá vendo? Mano, quando os caras forem, eu vou. Foi? Tá, agora eu vou. Não pode ter ninguém me tagando, velho. Vou dar o N-scara. Não, não vale a pena ter cara atrás. Se não, eu dava até. Só pra pegar um refresh. Sei lá, tipo, cura. Mais material. Ai! Droga. Ah, morri, velho. Não, mano. Sai daí, cara. Deixa eu botar mini. Tá, eu tenho que jogar na safe e rodar um kit. Urgente. Vamos esperar um pouquinho. Beleza, bora. Vou botar essas builds, velho. Minha única estratégia. Tem ninguém nas builds. Vai, vai, vai. Quebra isso aqui também. Nice. Agora vou fazer uma boca de ferro. Nice. Mais um, mais um, mais um. Nice. Nice. Agora vou botar kit. Não, ninguém vai dar win, velho. Tranquilo. Impossível alguém dar win. Nice. Não, não voltou. Tipo, mais ou menos. Tá, velho. Eu tô mais ou menos, velho. De vida e de shield. Mais ou menos. Não, tem build pra cá. Tá, eu fiz de madeira. Só pra não gastar meus ferros. Eu tenho 340. Alguém vai me esfumar. Ah, já tá esfumando. Mano, como assim? Como assim, velho? A mão tá muito lag. Nossa, não, velho. Não, mano. Bom, pessoal. Vocês viram aí, né? Screen solo. Não deu pra segurar aquele cara ali. Ele ficou spamando, spamando, spamando. Não tinha como segurar. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Valeu. E aí